Salve galera do Infocar, estou aqui no evento da Jack Motors, a Jack está lançando alguns carros 100% elétricos, entre eles a caminhonete e outros modelos que vocês vão ver. Está cheio de novidades, entre elas um novo apresentador, se liga aí quem é esse. E aí rapaziadinha do Maldo, eu vou encontrar tudo bem com vocês, seja bem vindo aí, estou agora freneticamente com Andrézinho, estou com vocês aí nas notícias automotivas do Brasil, certo? Vou trazer aí para vocês os melhores modelos, hoje nós estamos aqui na Jack, vamos testar esse fericulos elétricos. O Alan vocês já conhecem, o cara é ferro em moto, então teste de moto, duas rodas, sempre com o Alan e também quatro rodas, então a gente sempre vai aí fazer a avaliação juntos, vamos viajar, vamos colocar a mulherada, esse cara entende. Agora nasceu, agora que tem que pegar a trave para nós, agora vai ser nasceu. Mudeu, meu Deus. Então é isso aí, agora a gente vai mostrar para vocês como está rolando o evento, o Sérgio Abid, o dono da Jack no Brasil, está explicando aí como são os carros e depois a gente vai fazer um teste. Valeu, valeu por nós. Estamos indo agora para o teste drive dos veículos da Jack 100% Elev, vamos fazer a avaliação de todos os carros, para você não cumprir aí. Bom, a gente, comigo e com o Alan. Tinha bastante gente aqui no evento, o Veloc está aí, o Tudu do Backstain está aí, o veneno, o alto mais está aí, bastante gente aqui no evento está um sucesso aí, a alta dos veículos automotivos. Isso eu posso garantir, posso ser forte. Mas carro de granfilho eu tenho um parado montador todo dia, esse aqui. Então, eu acho que eu vou mudar o meu sistema de canal aqui, vou entrar no mundo dos carros aqui, vou andar de nave, de graça, fala aí, André, não é meu? Mais fácil? 220 mil, vamos dar um moleque. Vamos lá. IEV40, o carro 100% elétrico, ele está fazendo 300 de autonomia, é claro, se você guiar conforme as instruções. a gente vai ter as instruções aqui do engenheiro. Vamos ver o que acontece. Tô aqui com o Dudu, ele está gravando também. Tá? Zero poluição, o valor dele está saindo a partir de 120 mil reais. É investimento alto, porém você vai ter um retorno a longo prazo. A manutenção é super barata, o custo para você fazer a recarga dele também é super barato. Marlon, você prefere esse aqui, o I ou o V? Eu queria aquele envolvinho ali. Parece bom aquele lá, hein? Dá para trocar? Dá para trocar pela IEV40? Claro que faço. Faria eu mesmo. Nossa, cara. O que você achou? Nossa. O carro está ligado, velho. O carro está... Cadê o barulho? Está apagado, mano. Como é que eu coloco esse bloco aqui? Na lateral, velho. Ali na sua lateral. Nossa, vai dormir aí? Ah, não é porque você toma meu barrigudo e sabe como é que é, né? Nossa. Que... Oh. Mano. Que bagulho. Caralha, dá para cacete, mano. O acelerador, ele tem uma resposta bem rápida. Ele tem uma resposta Bem rápida Tem um torque muito bom Não é xixi lento É, não é xixi lento Você pisa, ele vai, mano Ele tem um acelerador Vamos se falar, que nem os caras no destino falam Tem um acelerador gordo Aquele acelerador, não é aqueles carros que você vai acelerar Aí você pisa Ele puxa, te encosta no banco A direção Elétrica Elétrica Por sinal Bem gostosa Porra, que carrinho, hein, cara E aí, tentou trocar a marcha? Não tem laxa, velho É só acelerar Só tem ré e neutro Puta, mano, que gostoso, hein Essa porra é... Puta que pariu Caiu, é uma delícia, cara Puta, tem um carro desse aqui só Num pôr gasolina E carregar ele, cara Por isso que o Educoff é brisado nos carros elétricos Agora eu já me liguei Ele comprou um Tesla Porque é rico, né, pai? Não, além dele ser rico O carro realmente é gostoso Ó, vou falar o seguinte pra vocês bem A verdade A gente estava no evento O Sérgio Abib Que é o presidente No Brasil aqui da Jack Motors Estava explicando os termos técnicos Calor da porra, velho Muito quente Olha, meu, vou embora Vou embora, tô indo embora Agora olha a alegria do menino Tô feliz, hein Tô feliz, hein, mano Caralho Olha, olha lá Parece criança que ganhou o máximo Nossa, o carrinho é uma delícia, cara É um tesãozinho, mano Alô, agora que tá vindo pro mundo automotivo Já tá sentindo o lado bom da coisa, né Pô, o carrinho é um tesão, cara E a gente vai ter muito mais carro pra testar Esse é seu primeiro E eu vou te falar Tá aprovado, hein É o primeiro carro elétrico que eu andei E eu vou te falar Puta, dá vontade de ter um, cara E um Jack Primeiro carro que você andou da Jack, né É, o primeiro carro que andei da Jack Eu gostei bastante Da dirigibilidade Eu sempre travo Eu gostei bastante, cara E é esperto Não é Ele é brabo, cara Não é Não passa vergonha, não, né Não passa, não Esse cara toma pau, hein, meu Bom, galera Chegamos aqui na Avenida Europa Na Jack Loja 100% elétrica Onde temos pontos pra carregamento do carro elétrico E é isso que vocês vão conferir agora Veja como é simples A gente vai carregar o carro Vamos carregar, né, mano Tem que parar pra carregar, né É E dá bom que Todas as concessionárias da Jack Motors Têm um lugar de você carregar É rápido e fácil Rápido e fácil Chega aqui em Parque dos Pirulitos Bom Deus Olá Bonita caminhonete, hein Gostou? Gostaria uma de boa Vai ter uma 024 4x Bom, galera Esse é o segundo teste Estamos com a caminhonete da Jack Quem tá no volante? Ah, Alan Meu E aí, Alan O que tá te achando, mano? Ah Comparação ao primeiro Ah, vou te falar Xixi lenta demais Cansada A vista do primeiro é cansada A carroceria é bem maior, né A suspensão dela é bem gostosa Bem macia Só que achei ela muito Acho que na estrada O cara sofre bastante com ela Com você se não passando Acelera aí Acelera, Alan Caralho Nossa, a scooter passa pela gente Caralho Patinete também, mano Mas aqui você sai correndo Tá mais rápido É? É A gente pode usar a pista de ciclismo? Porque ela é... É muito chiquinha Xixi lenta devagar Devagarzinho Né? Achei da caminhonete? Lógico Não, a caminhonete O comportamento é bacana Como qualquer outra caminhonete Pula bastante É pesada Não, não Qualquer outra caminhonete Assim, acabamento Não é dos melhores Pode ir com o carro Mais baratinho ali O acabamento é melhor Que o da caminhonete O torque O torque inicial é bom Mas depois ele morre E tem algum bug ali Que não deixa o carro Não deixa o carro desenvolver O carro tá empresa Né? 4x2 Não sei, acho que ela deveria ser 4x4 Tinha que ter mais força Isso aí é caminhonete pra trabalho Você vai carregar O tamanho da carroceria que eles colocaram A carroceria dela é enorme Eu acho que tinha que ter um motor mais passante Eles tanto falavam em motor de 300 cavalos Comparando com o motor da Mercedes Lá do Tero Pô, devia pôr nela o motor de 300 cavalos Ia ser um canhão isso aí Na verdade eu fui mais empolgado com a caminhonete E os pequenininhos Os pequenininhos é bom, né? É Pelo menos o 40 que eu andei ali Eu achei bacana Acho que é o melhor, né? Eu não andei no menorzinho Eu também não andei no menor não Parei nos dois Eu também cansei De pegar esse trânsito aí Mas eu achei isso Agora, dizem que esse 60 aqui É o mais pobre deles Porque o motor da caminhonete É um carrinho leve É, pode ser que melhore um pouco É, eu tô curioso pra amar desse aí É isso aí galera Espero que vocês tenham curtido o canal Deixa o seu like Exato Curta aí E é isso aí galera Valeu Inscreve no canal Daquele jeito Vem com nós É, o Alan é mais pro Tchau Tchau